Pô, mano, a retrospectiva é o que que eu fiz esse ano. Só um line pediu pra contar, pra contar. Que eu lembrar, tá? Porque, irmão, eu fiz muita coisa, mano. Aí, menina, começou o janeiracho. Janeiracho começou esperançoso. Fala um pouco 2021, irmão. Acabou. Eveon, galera, perdeu um pouco a mão. Mas, vamos aí, tá tranquilo. Pô, voltei a fazer um pouquinho de show. Ali bem no início de janeiro mesmo, 10, 12. Pô, lindo, mano. 30% da capacidade vai funcionar. Daqui a pouco eu falo assim, para. Por quê? Porque o pessoal parece que tá um número crescentizasso. Parei eu de fazer show. Aí, não teve carnaval, sabiamente, né? Porque se também estivesse, né? Me entra fevereiro, molecadinha. Me mandam pro Uruguai de novo. Porque eu já tinha ido ano passado, né? E aí, agora no Uruguai, né? Só que o Galo fez o favor de não ir pra final. Enfim, fiquei um mês quebrado no Uruguai. Maneiro, galera. Conhecem punta? Pô, vamos falar de punta rapidinho. Vai pra lá. Lindo. Um dos pôr dos sols. Pôres do sol. Pôr dos sóis. Pôres dos sóis. Pô, plural no sol só pode ser um. Então, plural no caso, tá em pôres. Pôres do sol. Vão pra ponta. Isso que eu quero dizer pra vocês. É lindo. E não joguem cassino igual os outros que fizeram. Aí, menina, fiquei lá e grave, não sei o quê. Pô, diversãozinha, maneiro. Pô, verãozada. Entra março pro Brasil. Ainda tava uma loucura. Pô, mano, é maior desespero, mano. Volto aí eu pro Brasil e vamos devagarzinho. Vamos trabalhando. Né, gravando vídeos em sala online, aquele negócio. Pô, toma uns porra outro. Quero só uma vacilão. Abrir usada, maio, com o meu aniversário. O que é que eu fiz? Ah, e o meu aniversário sabe como é que é, né? Nada. Foi o Jennifer dentro de casa. Jennifer fez uma surpresa pra mim de novo. Me deu, não tá aqui agora. Me deu uma mochila muito legal. E uma shot. Foi isso. Tem que fazer. Gravei um filme e outro nessa meia tempola. Uma série Zyoda, porque o pai trabalha. O pai é atostorado. Pô, não tô lembrando tudo, maneiro. Que doideira, né, Samo Lande? Vocês falaram, pô, conta. Não tô lembrando. E aí chegou junho, pô, deu um carro com a minha mina. Eu vou falar isso todos os veículos que eu for, tá? Deu um carro de aniversário, tá? Um carro, assim. Alô, tem que fazer. Foi isso. Vocês vão achar que é mentira minha, maneiro. Mas vou falar assim mesmo. Me mandaram pro Uvaí de novo, que aí jogou no Uvaí. Gravamos coisa. Aí já tava invernasso. Aí eu peguei dor grau. Dor grau. Doideira, né? Aquele frio que machuca a pele. Que doido isso, né? Eu de Campo Grande, Rio de Janeiro. Faz calor. Dentro de casa, maneiro. De noite. No inverno. Maneiraço. Teve um dia, inclusive, que a gente pegou o Diogo Defante dentro da caçamba de lixo. Outro vídeo, eu conto essa história. Também bem aleatório, esse rolé. Chegou julho, minha filha fez dois anos. Dei um carro pra me fazer. Ia dar um play 5. Falaram que não, não. Não, faz isso não. Ela não interna. Eu falei pro maior que é muito. Pessoal, não. Faz isso não. Aí veio o quê? Agostão, dia dos pais. Meus filhos não me deram nada. Mentira, meu filho me deu um negócio da escola muito bonito. Talvez eu tenha dado uma leve e lagrimejadas. Talvez. Tomei logo uma vacinada boa em agosto. Tomei logo uma bala. Meu braço. Todo mundo tomou meu braço. Tem ninguém ali. Setembrinho, voltei a fazer show. Setembrinho. Aí, esquece. Falei, tô nem aí. Mentira, eu tava super aí. Mas eu tava precisando trabalhar, porque tem dois filhos. Queria lembrar um rola aleatório desse ano. Você fala, caralho, como isso aconteceu? Uma vez eu fui na casa do Suel. Esse ano, cheguei lá, tava Richarlison, jogador de futebol. Tava Paulo Vinícius Coelho, comentarista de futebol. De futebol. Se entende? Suel, cantando pagode, Paulo Vinícius Coelho. Bebendo vinho. O que tem que fazer? Eu sou muito bom nisso também. Sou meio Ronaldinho da hoje, não sei o bagulho, assim. Eu já acordei um dia na casa do Tom Cavalcante. Não temos como. Eu tava cantando Mamonas no karaokê. No flash seguinte, eu tava no sofá com um coca-cante. Com roupa, é importante falar. Outubro, meu filho fez sete anos. Tentei dar um 3-5 pra ele. Mas achei perigoso ele gostar e ficar, de fato, com o 3-5. Para ele. Então, não dei. Fizemos uma festinha ali, controladinha. E agora estamos em novembro. Eu tô esperando o meu time ser campeão. Pô, mano, essa online foi fechamento comigo esse ano. Que doideira, né? Eu de dread, mano. Então ele falou, não, tu é nosso. Fazia até um carinha aqui, não crê, né? Pra simbolizar isso.